E aí, seus Precisa de Minoxidil, suave, moleque! Meu nome é Guilherme13, madafã, que vai começar aqui o react que vocês tanto pediram, que foi o do Orochi, juízo final, produção do Papatinho, porque o moleque é desenrolado, e eu sei disso, mano, o Main Street é muito foda, e ele é um artista muito foda, tanto no freestyle, quanto nas músicas, e tem seu público e vive muito bem, gosto muito disso, moleque vencedor, certo? Satisfação total. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, pra você não perder nenhuma novidade, seu madafã, me siga aqui no Instagram, e daqui a pouco, um milhão de inscritos nessa porra, eu acredito, vamos que vamos, hashtag eu acredito. Vou deixar alto aqui para a sincronia primordial, salve Jimmy, salve Robert, vocês são meus manos, tá ligado? Vou deixar alto aqui, um, dois, três e... Aí meu coração, dois, três e... Aaaaaaah... O doce, o o, 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 no RJ segue no mal Acidente na principal, filmando a cena na frontal É o juízo final, morte e chassina parece normal Realidade, nenhum surreal, longe da Espanha eu te faço a real Vários paparazzi filmando o que eu faço Tô na papatuna, eu não tô paparado Mina paparazzi, vou só tá chato Me nãoста paparazzi pela meu sábado Tô com o papatinho, preprepreparado Pensando em planos paparaz ao estado Toma papapá, cê tenta pro meu lado, papapá, ela só tapa no ar Querem liberar o futebol, mas não meu natural Confundiram o microfone com uma parafala Ficou por isso mesmo, todo mundo já sabe fingir que não Tá vivendo, o tempo passa e vagabundo tá morrendo Mas construindo menos dia foda, deu mal e fico dizendo Cê veio pra deixar sua marca, não deixa ninguém te apagar O barco não pode afundar e o povo não pode ficar calado Cê veio pra deixar sua marca, não deixa ninguém te apagar O barco não pode afundar e o povo não pode ficar calado Mais respeito, mais respeito, mais respeito Pro meu povo quero mais respeitos, mais respeitos, mais respeitos Cheio de olho, mais respeito, mais respeito, mais respeito Foda esse clipe, asco demais, velho Mais respeitos, mais respeitos, cheio de olho Vou caminhar pra sair da mulher Escreve pro meu nome no fim da folha Ensino a pormenor que o mundo é perigoso Se eu morresse e voltasse eu faria de novo Me formem na rua, na roda de rímel firme a formatura Aprender da madruga Sobrevivendo a pôr nessa madruga Matando esse beat, quanta censura ainda me permite Nosso sistema a favor da elite Pormenor dentro do morro, passando o sopoco Recebe só mais um confite Festa de bandido, droga e crime Vida de chefe, um puta ferido Luz e o respeito, fama, carro chique O que vem fácil, vai no fim, no fim Vou caminhar pra sair da mulher Escreve pro mano sair da boca Pobre Ensino a pormenor que o mundo é perigoso Se eu morresse e voltasse eu faria de novo Vou caminhar pra sair da mulher Escreve pro meu nome no fim da folha Ensino a pormenor que o mundo é perigoso Se eu morresse e voltasse eu faria de novo Mais respeito, mais respeito, mais respeito Quero mais respeito, mais respeito, mais respeito Cheio de ouro Mais respeito, mais respeito, mais respeito Pro meu povo quero mais respeito, mais respeito, mais respeito Cheio de ouro É muito foda Muito bizarro, mano Que isso, mano Nossa Aqueles trocadilhos que ele começa São papatunes, não vou paparar Muito fora com paparazzi Nossa, são vários paparazzi Muito sinistro de verdade, irmão Esse som aí Na minha concepção, acaba de colocar O Orochi num nível muito acima no mercado Tá ligado, mano Tipo assim, diferenciou ele demais Pra mim é o melhor trabalho dele Achei muito, muito bizarro, mano O beat, pelo amor de Deus Que isso, mano, muito presente, mano O bagulho no show vai pipocar Acho que as imagens do show Acho que já foi essa daqui mesmo, o juízo final Que ele já tava tocando nos shows, mano Muito sinistro, mano, pesado demais Esse beat, o clipe, que isso, mano Quando ele fala do povo, mais respeito Mais respeito, mais respeito Pro meu povo, mano Essa pontezinha ficou muito sinistra E cada hora que ele vai falando Vai trocando a imagem pra algum símbolo de luta Principalmente das causas negras Tá ligado? Achei isso uma representatividade absurda Né, mano? Linha de frente, bato no peito É isso mesmo Achei isso muito louco da parte dele Tá ligado? Família, domingão A noite chuvoso Não vou conseguir fazer aquela análise lá Boladona Mas amanhã vai ter mais Demorou? Vai lá e consome E se inscreve, olha lá O canal do Orochi tem 18 mil Que foi por onde ele soltou esse som aí Então vai lá e se inscreve Fortalece o moleque E tamo junto, certo? Se inscreve no meu canal novo aí também Que tá aí o link aí na descrição E é daquele jeito, mano Sem massagem Ouça rap nacional Filosofes sobre Estudas sobre Porque o bagulho é sinistro Demorou? Tamo junto Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Pra você não perder nenhuma novidade Do seu motherfucker Me siga aqui no Instagram Porque você já sabe E logo mais tamo de volta Demorou? Tamo junto É nóis Tchau